Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Iva. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com você sobre mais um descaso da YG com a Jisoo. Sim, se você tava ontem no país Twitter, provavelmente você viu que tava nos trending topics YG Treats Too Better, né? Tava nos trending topics mundiais mesmo, todos os países da Ásia subiram. Aqui no Brasil a hashtag subiu muito também. E é de novo pra gente falar sobre esses descascos que a Jisoo sofre. Não é de hoje. A gente lembra aquele episódio com a Adidas. Nessa era também de How You Like That, ela ficou cortada de várias lá coisas promocionais do layout no Instagram. E depois de muitos fãs reclamarem aí que a Jisoo se posicionou e tomou uma atitude a respeito pra reverter a situação daquele negócio. Não é de hoje. E a gente sabe que Blackpink já é um grupo que não promove muito, né? É aquela coisa. E a Jisoo, por sendo a vocalista líder, ela ainda tem menos quantidade de linhas. Ela é a visual do grupo, ela é a que tem menos tempo de tela. E ela nunca teve nenhum trabalho como atriz, que é uma coisa que a gente sempre quis ver muito. Porque ela tem essa vocação, ela tem essa vontade. Ela entrou na UID por isso. Por isso, exatamente. E a gente nunca viu ela em um trabalho, em uma atuação mesmo. E a gente fica tipo... É a membro que mais se disposiciona a fazer lives pra gente, a interagir com os fãs. Os Blinks tem uma ligação muito especial com a Jisoo. Ela é uma menina muito querida por todo mundo. E eu acho que todo mundo acha, na verdade, que é Blink. De saber que Blackpink é esse grupo tão global. Ter uma menina como a Jisoo, que é maravilhosa, que é uma vigil da geração. Que todo mundo fala. Onde ela passa? Ela é tida como um fashion icon, uma pessoa muito especial ali pra aquela coisa. E ela é tida como uma visual da geração. Ela é tida como tipo tudo pra todos. E ainda assim, ela sempre recebe um pouco menos que todo mundo. Inclusive, ela até chegou a dizer uma vez o seguinte pra gente. Eu sempre me sinto mal e sinto que isso não é suficiente. Porque sempre fazemos os Blinks esperarem. Mas dessa vez, vou me esforçar muito pra fazer todos vocês felizes. Ou seja, mostra pra gente que ela se importa de verdade. Não que, né, as outras meninas não se importam. Mas como a gente tá falando especialmente da Jisoo, ela se importa de verdade. Ela é a única que sempre sai um pouco da zona de conforto pra falar diretamente com a gente. Então, por essa ligação especial que eu acho que o Fê não tem com ela, é que eles foram brigar nas redes sociais, porque chegou tipo no limite. Chegou no limite. E gente, a revolta é gigantesca em todos os Blinks do mundo. Tanto que escreveram de próprio punho uma carta pra YG, em duas versões. Versões em inglês e em coreano, que diziam o seguinte. Prezado a YG. Primeiramente, fãs da Jisoo no mundo todo estão se perguntando se foi decisão de vocês de oferecer menos ofertas e promoções a ela. Apesar dela ser uma das pessoas que mais molda a indústria da moda, além dela ter sido indicada como top influencer no mundo nos cosméticos e artigos esportivos, junto com outras personalidades da mídia muito populares. Esperamos que vocês estejam encaminhando ela a toda e qualquer oportunidade de trabalho individual, pois é uma oportunidade para aumentar sua fama e reputação, não só como idol e membro do Blackpink, mas também como influencer no mundo da moda. Segundo, a remoção repentina da Jisoo do catálogo de atores da YG veio como uma surpresa a todos. Estamos receosos que isso possa significar que ela não terá mais a chance de atuar no futuro. Muitos fãs de Jisoo esperam ansiosamente a oportunidade de poder vê-la atuando. Talvez por agora seja muito dar a ela um papel principal, mas continue mantendo ela em aulas de teatro para preparar ela para futuras oportunidades. Gostaríamos que fosse permitido a ela participar de novelas e mais programas promocionais, já que ela é vocalista, líder do Blackpink e a visual do grupo. Terceiro, nós fãs de Jisoo gostaríamos que ela tivesse mais linhas nas músicas do grupo. Não queremos que ela tenha mais que as outras, apenas que as linhas sejam repartidas igualmente entre as membros. E por último, não se esqueçam de realmente lançar o solo da Jisoo após as promoções do grupo acabarem esse ano. Jisoo merece muito mais oportunidades, então por favor não deixe que seu talento, habilidade e potencial sejam desperdiçados. Esperamos que vocês não se omitam quanto a isso e deem às membros oportunidades igualmente. Obrigada. E nada mais justo, né gente? Você já viu uma visual que não age de como tal porque a empresa não deixa? Ou uma vocalista líder que não tem um número de linhas suficiente? A gente não... Tipo assim, o descaso que a UID tem com a Jisoo é tão absurdo que tudo que as pessoas falam nessas cartas, os fãs estão falando nessas cartas, é o mínimo que a gente pode esperar que a gente quer, que em uma empresa pode fazer para um artista. Até porque a Jisoo, tipo, dentro da Coreia, ela é conhecida como a membro mais carismática, sabe? Talvez isso não transcreva tanto para os fãs internacionais por ela ser a membro que não fala inglês, mas ela na Coreia é amadíssima, ela é a hit girl total, a galera clama por Jisoo. Tudo que ela veste vira, tipo, trend da moda. Ela é, tipo, literalmente, ela é um ícone fashion, um ícone gigantesco na Coreia em tudo que ela faz. Ela é tida como uma das maiores visuais que a Coreia já teve, só que... Igual quando a gente pensa, tipo, no Myrene, ela literalmente tem o papel de visual do grupo e ela exerce esse papel com muita maestria porque a empresa não deixa. A Jisoo não. A Jisoo não. Sendo que não é por falta de pessoas quererem, até porque ela é apontada diversas vezes como top influencer. Rosto da Coreia, rosto daquilo. Falta a Y.D. querer. E é uma burrice tão grande, porque a Jisoo Blackpink é um dos maiores grupos de K-pop da atualidade. A Jisoo é um dos maiores nomes, tanto internacional quanto dentro da Coreia. E a Y.D. não explorar esse potencial é burrice. Ela é o rosto do Blackpink, deixa ela ser o rosto do Blackpink. É? Qual que é a dificuldade disso? Ela é visual. Vocês deram essa posição pra ela. De novo, Blackpink já teve muito problema na carreira por causa de má administração dessa empresa de merda. E a gente sabe que as coisas só estão funcionando, só estão começando. A gente tá começando a ver a luz no fim do túnel agora, com essas promoções. Realmente vendo as meninas terem o que elas foram prometidas, que são promoções, o full album vai sair. Vamos ter outros sigam agora. Exatamente. Ou seja, a gente sabe que a única coisa que a gente consegue com a Y.D. é fazendo muito barulho. A gente só consegue a base de muito barulho. Então a gente vai deixar linkado aqui, na descrição, um tweet mostrando o que vocês podem fazer. Lá tem as imagens, tanto da carta em inglês, quanto da carta em coreano, mais o e-mail da Y.D. Entertainment pra vocês mandarem. Manda, vamos flandar. Eu já mandei e-mail, mandem também, porque tipo assim, cara, isso tem que ser feito. Isso tem que acabar. Porque é a única coisa, porque senão a gente vai ficar a vida inteira levantando hashtagzinha pras meninas. Não adianta. A tola tem que mandar e-mail, tem que fazer barulho na internet, fora da internet. Quem puder, quem estiver na Coreia, lá os coreanos vão fazer barulho lá mesmo. E a gente precisa fazer isso, porque a gente só consegue as coisas lá de na base do barulho. Só depois que as Blik mandaram aqui esse caminhão, que os sinais começaram a sair. Então vamos fazer a mesma coisa na internet agora pela Dissu, porque senão a gente vai subir hashtag pra sempre. E ela vai continuar sendo, não tendo o que ela merece, não tendo o mínimo que ela merece. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, a gente veio aqui dar uma melitada. Porque quando a gente viu essa hashtag, quando a gente falou, mano, tem que falar, chega, 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 chega. São quatro anos de descação, tanto com Blackpink, principalmente com a Dissu, então assim... E dessa vez a gente tem como fazer alguma coisa, tipo, temos um remédio, vamos mandar essas cartas aí pro e-mail. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo e passa pra todo mundo que essa mensagem é muito importante. Exatamente. Então é isso, gente. Um beijo. Anião!